Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao 13º vídeo da saga God of War aqui no nosso canal. No último vídeo, caramba, quantas revelações, é não? Então, conhecemos aí Mimir, um cara aí que foi amaldiçoado por Odin a ficar preso sempre com seu corpo torturado diariamente em uma árvore. Ele, conhecido aí por ser o homem mais sábio do mundo, acabou por nos revelar que não. O pico que estávamos subindo não era o pico mais alto de todos os reinos, mas sim existe um outro que fica em Jotunheim. Um lugar aí que está bloqueado, né, o acesso lá na Bifrost. Quem viu os vídeos anteriores tá ligado no que eu tô falando. Também descobrimos o nome daquele estranho, aquele estrangeiro que apareceu lá no primeiro vídeo, lembra? Aquele cara que dizia que não sentia dor e tal, então, eu sabia, mano. O cara é de fato um semideus, um Aizir, né? Ele é filho de Odin, irmão de Thor e seu nome é Baldur. Ele é amaldiçoado aí por não sentir nada. Eu dei umas pesquisadas quem era esse maluco, né? E realmente é isso. Então, vamos ter que enfrentar esse cara de novo com certeza. Mimir, como era preso em uma árvore, tivemos que... Tivemos não, né? Ele pediu pra cortarmos sua cabeça e torcia pra que encontrássemos alguém que trouxesse a cabeça dele de volta à vida. E como nós tínhamos aquela bruxa amiga lá junto conosco, ela conseguiu essa façanha. Bruxa? Que nada, velho. A mulher é Freya, a esposa de Odin. Filha da mãe. Bom, a história tá ficando muito massa. Se você não viu os vídeos anteriores, vai lá, espia, que vale a pena você se inteirar do assunto. Se você já tá acompanhando, então, só seguir a vida com a gente aqui nesse novo vídeo. Esse vídeo, lembrando que é um oferecimento dos jogateiros. E na descrição, você encontra o link pra acesso ao canal de cada um, beleza? Se você não conhece meu canal e ainda tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Vai lá, dá uma espiada e gostando do conteúdo, se inscreva, beleza? Bora lá pra mais God of War. O Kratos tá pistola, meu. Ele jamais iria imaginar, nem nós, né? Que aquela bruxa era, na verdade, a esposa de Odin, meu. A Freya. Ele odeia deuses, o cara tá pistola. Vá até a trompa da serpente. Isso aí, o Mimir vai falar com a serpente agora. Ei, Mimir. Por que a Freya cuspiu na sua cara? Não. Fale de Baldur. Ele diz que nada o atinge. É, Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. É só um deus cidadão. Todos têm fraquezas. No caso dele, não. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Acabou de dizer isso, Mimir. Sério? Qual é o origem do poder do Mimir? Se não me engano, envolvia... Ahn... Um feitiço? Mimir? Deve ter partes do meu cérebro ainda voltando. Só preciso de um tempo pra acordar. Ele não tá muito normal. Isso vai ser interessante, cara. Mimir, você nunca contou por que a Freya cuspiu na sua cara. Bom, a Freya me culpa muito pela situação atual dela. E não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. Antes disso, os Aesir venciam facilmente. Mas os Vanir se mostraram em pé de igualdade, causando um estrago enorme. Os dois lados sofreram perdas tremendas. E pra falar a verdade, pra muitos de nós, a guerra não era mais divertida. Mas sim um desperdício sem sentido. Você não concorda, bicho? Pois é. Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir. Lendária não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir, que Odin almejava dominar há muito tempo. Foi um sacrifício pra proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso, mas é claro que a história não acaba por aí. Fale com a serpente do mundo. Pra já. Agora coloque a minha boca na trompa. Meu Deus, cara. Eu não enjoo de ver esse bicho. Por que ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jodunheim. Tá bom. Me desejem sorte. Ainda levo, Jake. Ele lembra de mim. Cara, ele é muito bizarro, mano. Olha a voz disso. Ele entende a sua dor. Vai ajudar. O que é isso que ele vai levar a gente na direção certa? Escutem. Precisamos de duas coisas para ir à Terra dos Gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Jodunheim. Depois, esculpir a runa no portal especial. Não vi onde vimos você pela primeira vez? Isso. Mas os gigantes com sua grande sabedoria garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, aqui. Ele entendeu que vocês eram amigos do Divertão. Eu nunca tinha falado alguma antiga só. Cara, que massa. Muito bom. A água baixou ainda mais. Dá para ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos para explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. Concluído um novo destino. Então, pelo que eu pude entender, para chegar a Jodunheim, nós temos que aprender uma runa específica. Um símbolo específico. E esse símbolo, nós vamos ter que esculpir ele lá naquele cume onde nós encontramos o Mimir. Só que não pode ser esculpido por um cinzel comum. Então, nós vamos ter que ir atrás de um cinzel específico, no qual o Mimir disse que sabe onde está. Depois, irmos até sei lá que lugar, para descobrir essa runa específica. Aí sim, esculpirmos ela e chegarmos a Jodunheim. Tenso. Mas vamos lá. É ali em cima que a gente tem que chegar. A gente não foi para lá ainda. Vamos ter que pegar o barco. E passar por um lugar ali onde a gente ainda não foi. Dá para procurar o cinzel especial logo ou explorar mais um pouco. O que você quiser está bom para mim. Onde está o cinzel? Siga em direção às estátuas dos remadores. Depois passe entre elas. É, a gente não veio para cá mesmo não. Nem acredito que Odin e Freya foram casados. O amor e o ódio estão mais interlaçados do que você pensa. Por exemplo, Odin odeia os gigantes e vice-versa. Mas a própria mãe de Thor era a giganta Fjorgon, amor da vida de Odin. Então o Thor é parte deus e parte gigante? Estranho. Quando o Fjorgon se foi, Odin passou eras de solidão. E na guerra com os Vanir, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz. E demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou. E eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira paz de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya. E ela ensinou um pouco de... Rependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. O gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Seria muito legal se a gente encontrasse Odin no jogo, né? O que é aquilo? Que porra é essa? Minha querida Gulvig me chama. Ela anseia pela paz. Mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem minha Gulvig completa. E aí que a gente pega os ossos dela? Que nojo. A magia Seydan de Gulvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Garoto, eu sinto o seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte. Mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Encontra os ossos de Gulvig. Eles levaram três ossos da minha amada Gulvig e os espalharam pelo lago. Missão secundária, né? Vamos dar uma olhada lá. Objetivos, né? Cadê? Aqui. Anatomia da esperança. Espíritos erráticos. Beleza. Um fantasma quer que a gente encontre os ossos de uma moça e junte com o resto que ele tem. Então, eu acho que vale a pena, né? A gente fazer essa missão secundária e antes de continuar. Lembrando que, como já me citaram, que é sempre bom fazer tudo quanto é missão que aparecer durante o jogo pra farmar coisa legal. Então, vamos lá. Depois de tanto tempo junto, ele sabia suas fraquezas e as explorou pra criar maldições que nunca seriam rompidas. Ah, como não poder sair de Midgard? Chico, nada de histórias. Não há pé. O foco é a estrada. Entendo plenamente. Termine de coescapar. Esses ossos pulsam com magia. Deve ser Guvik. A gente... Pode só levar esse. Talvez... Os ossos de Guvik. O que vai dizer a ela? A Guvik? Sua mãe. O que faltou dizer? Eu... Acho que... Só quero saber se ela tá bem. Ela morreu, garota. Eu sei disso, eu... Então, eu tracar nessa praia. Aqui, pra recuperar o terceiro osso, não é obrigatório enfrentar esse bicho. Beleza? Mas... A gente gosta, né? Já... Ele A gente gosta. Tchau, tchau. Tchau, gente. Caramba, é muito forte. É muito forte. Cara, isso tira muita vida. Caramba, é muito forte. Se a gente ficar aqui atrás vai ser fácil. Caramba, é muito forte. É muito forte. Caramba, eu fui muito devagar. Caramba, você está desprotegido. Caramba, você está desprotegido. Quem já jogou sabe o que eu estou falando. Já era. Caramba, você tem potencial, garoto. Caramba, você está desprotegido. Caramba, você está desprotegido. Caramba, você está desprotegido. Eu sei que ela não vai voltar, tá bom? Pegamos o resto do corpo da sua mulher, espírito. Caramba, você está desprotegido. Caramba, você está desprotegido. Caramba, ela disse que vai honrar nosso pedido. Edi Fagnal. Caramba, você está desprotegido. Caramba, você está desprotegido. Meu, se eu soubesse, eu não tinha nem perdido tempo, cara. Que mancada. Se eu soubesse, cara, nem teria perdido tempo indo atrás, tá ligado? Nossa, olha a minha vida, já. Tá quase morrendo. Já era. Beleza, pelo menos uma missão secundária, alguma coisa a gente ganhou, né, não? Vamos continuar o trajeto, né? Haha, sempre, né? Ah, não, cara. Putz, mano, elfo escuro, cara. Pô, são os piores inimigos do jogo, são. Sem sombra de dúvida, são os piores. Regressada é fácil perto desses caras, eles ficam esquivando muito. Caramba. Caramba, que lambança. Toma cuidado! Toma cuidado! Tá quase, meu. Mais um pouquinho a gente já consegue montar em cima dele. Aí, ó. Nossa, apareceu mais elfo do nada. Tá quase, meu. Mira. Não, né? Vamos. Beleza. Tinha um gigante chamado Tamo. Um gigante bem gigante. E apesar do tamanho, foi sem dúvida o maior construtor que o mundo já viu. O orgulhoso Tamo esperava transmitir seu vasto conhecimento pro filho. Mas o jovem Hinto tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo de sempre. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle. E Tamo, sobrecarregado. Tum! Copiou o filho. Hinto fugiu na noite. Cunhado e arrependido. Tamo foi atrás do filho. Mas em seu estado emocional, logo se viu perdido sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite, tão longe de casa. Thor! E aí? O que aconteceu depois? Você vai ver. Thor o matou. Ah, não. Ele caiu em uma vila? Sim. Quando Thamur caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Horde. Thor ficou com crédito por ter planejado isso. Mas na verdade, o canalha só teve sorte. Corpo de Thamur. Olha que louco. É um gigante mesmo, velho. Caramba. Esse é monstro novo, hein? Mano, lobisomem. Caraca, mano. Cara, que da hora. trece. Caramba. Conferta. Peleza. Caramba. 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 A ponta de um, sim. Um cinzel bem gigante. Uau, mandou bem, rapaz. Obrigado. Foi ideia dele. E os sobreviventes? Ah, Tamur era um gigante de gelo. E quando morreu, seu último suspiro congelou tudo. Caramba, que tenso. Isso tá bem trancado. Tchau. 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 Tchau.